Com isso a economia possa melhorar. Que haja respeito pelos direitos humanos, pela democracia, pelas liberdades, porque só quando se respeitam as várias formas de estar, de ser, só quando convivemos bem, com todas as diferenças, somos capazes de debater, é que há paz. E por último, que haja a matéria-prima mais importante da Europa e talvez aquela que apetece mais ao sistema financeiro, que já controla todas as outras matérias-primas, com as guerras que se vê pelo mundo e com a devastação ambiental que se vê. É uma matéria-prima particular, porque esta é construída pelo homem. Chama-se Estado Social. Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública, Segurança Social, são os instrumentos que permitem que em países desiguais haja mínimos de igualdade e de proteção. O sistema financeiro já controla o que se faz com o petróleo, com o arroz, com o milho, com a madeira, com tudo. Há um sítio no mundo onde há muito dinheiro e que eles não controlam ainda, mas quase. Chama-se Estado Social. Está na Europa. É essa a condição de igualdade. É essa a diferença de quem ganha mais, paga mais impostos. Quem ganha menos, paga menos. Mas todos damos escola por igual a todas as pessoas. Venham elas de onde vierem. Tenha a sua família mais ou menos dinheiro, qualquer que seja a cor ou o seu apelido. É o que faz com que paguemos mais nos impostos quem ganha mais, menos quem ganha menos para pagar o Serviço Nacional de Saúde, mas que a porta de um hospital nunca se feche a ninguém que precise. É o que faz com que quem trabalhe, pague contribuições para quem está doente, no desemprego, ou para quem já trabalhou toda uma vida e merece ter uma reforma, possa ter um apoio em qualquer dessas condições. Eu acho que o grande desafio que nós temos no nosso país, na Europa, é defender esta preciosidade, que neste momento está assim menos bonita do que tem sido, mas podemos seguramente melhorá-la, chamada Estado Social e que é de facto a solidariedade.